Bom dia, edição matinal da Cor do Dinheiro do dia 12 de setembro do ano da graça de 2018. O tempo está a correr, o verão está a aproximar-se do fim, perdão, quer dizer, do ponto de vista meteorológico não, apenas do calendário, vamos lá ver quanto é bem que isto se mantém. Luís Barbosa diz-nos que está tudo bem, polegares para cima. Em relação, bom dia, está a ver fãs da Cor do Dinheiro que têm o prazer de ver e falar sobre a Cor do Dinheiro em direto. Bom, nós temos uma agenda muito preenchida hoje e agenda grave porque eu vou fazer uma declaração de não voto, mas já lá vou. Eu estava tentado a começar a conversa de hoje pelos professores, por causa do relatório da OCDE ontem. Eu gosto sempre muito de ver relatórios de instituições estrangeiras, nomeadamente quando analisam questões técnicas, não tanto questões políticas, como é o caso da Comissão Europeia, mas questões técnicas. E acho sempre uma piada muito grande quando essas análises, estudos, são a nosso favor, a gente bate palmas. Quando não são a nosso favor, a gente inventa histórias. Já percebeu, estou a falar de Mário Nogueira e do camarada António Costa. Mas eu vou deixar os professores para amanhã e vou dizer porquê. A análise da OCDE é profunda e, portanto, não se esgota aqui num item ou dois a correr, mal analisado, e depois eu a ser acusado de que odeio professores e não sei o quê, que aquilo sou inimigo dos professores. É tudo bullshit. Portanto, vou guardar isto para amanhã. Mas há uma coisa que eu não resisto mesmo a comentar hoje sobre professores e o governo. Foi aquele delicioso encontro, encontro ontem pessoal, presencial, entre o inefável Mário Nogueira e o outro inefável António Costa. Em que estão ali os dois a discutir e um diz com a sua inteligência isso não funciona, e o outro diz não, não, isto não saiu mais nada a não sair da gaveta do seu Ministro das Finanças, que parece que é Deus e tal. Eu acho uma piada do caraças, desculpem-me a expressão, isto, porque esta gentinha, há dois anos, não falava assim, não é? O Mário Nogueira é todo beijinhos e abraços com o Governo, era todo beijinhos e abraços com o Ministro da Educação, era tudo elogios ao Ministro das Finanças e tal, aliás, a Mariana Mortaga é a mesma coisa, e o Bloco, era tudo elogios ao Mário Centeno. E de repente, chateiam-se com o Mário Centeno, chateiam-se com o Primeiro-Ministro, e pá, eu não consigo perceber isto, é tanto beijinho, e agora andam à chapada? Bom, parecem aqueles casais desavindos. Mas o que eu achei mesmo delicioso, mesmo, 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 como dizia a minha filha quando era pequenininha, memo, 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 foi ouvir o Primeiro-Ministro António Costa dizer, preto do branco, e pá, nós não temos dinheiro, vocês querem nove anos, nós não temos dinheiro, o Governo só me pode dar dois anos. Isto é delicioso, porque faz-me regressar aos tempos de Passo Coelho. Eu estava ali a ver a cena na televisão, mas deliciosa-me, e depois é assim, bom, vocês da televisão deviam, com o Photoshop, tirar dali a cabeça do António Costa e pôr a cabeça do Pedro Passo Coelho. O discurso é exatamente o mesmo, com uma diferença que é favorável a Passo Coelho. É que o Passo Coelho dizia isto, que na cara das pessoas não dava a contar histórias, e disse logo desde o início, e segunda vantagem do Passo Coelho, é que o Passo Coelho estava num tempo de vacas magríssimas. Aliás, algumas morriam mesmo à fome. Este diz que está num momento de vacas gordíssimas, não é? Gordas e anafadas. Portanto, está a ver como é que é a vida? Bom, isto é lixado, pá, como dizia o outro. É o karma, não é? Merry Girls Round. A gente está cá, cá se fazem, cá se pagam. Bom, delicioso. Bom, então, o apontamento dos professores para já fica apenas aqui. Eu vou voltar a ele, como lhe disse, amanhã. Mas há uma coisa que eu já vi daquele relatório. Não dá para ser muito simpático com esta cooperação dos professores. Mas pronto, vamos lá à análise de outras questões. Então, quando você menos espera, tem surpresas até agora. Eu tenho estado aqui a criticar o doutor Rui Rio, porque fala para dentro do partido, em vez de falar para fora, porque dá tiros nos pés, quando os outros senhores, nomeadamente à esquerda, António Costa e companhia, preparam muito bem as suas rentarias. Mas tudo isto eu disse nas últimas semanas. Eu estava preparado para tudo sobre o Rui Rio, menos para ouvir aquilo que eu ouvi ontem. Então, o que é que disse o doutor Rui Rio? Olha, uma coisa muito simples. Aquela ideia do Bloco de Esquerda de penalizar com uma taxa imobiliária, perdão, sobre a especulação imobiliária, quem compra e vende em curto espaço de tempo, não é totalmente esparatada. Primeiro ponto, eu vou dar um grande elogio ao Sr. Primeiro-Ministro, porque ontem teve o cuidado de explicar que, em finanças públicas, uma taxa é diferente do imposto. Eu explico-lhe assim, se não sabe. Ensinou o professor Saldanha Sancho, o meu querido professor Saldanha Sancho, que já cá não está, infelizmente, há muitos anos. Uma taxa é algo que o Estado cobra, ou uma entidade pública cobra, por a prestação de um serviço. O imposto, não. É uma prestação genérica do cidadão para cobrir uma variedade de serviços públicos. Bom, primeiro-me explicou isto muito bem ontem. O Dr. Rui Rio, apesar de ser de economia, parece que não sabe disto. Mas pronto. Mas qual é o pior do Dr. Rui Rio? É que ele veio dizer que aquela taxa não é totalmente esparatada. Eu começo a pensar que, se calhar, ele tem razão. O que está esparatado aqui é a cabeça do Dr. Rui Rio. Mas está esparatado há muito tempo. Eu, como sabe, eu nunca fui fã dele. Porque acho que ele é um contabilista, sem jeito nenhum para a política. Acho que o José Miguel Júri tem toda a razão. Ele é um zero à esquerda em política. Ele não sabe nada de política. Bom, e acaba de provar isso. O PSD é um partido onde uma boa parte dele é direita socialista. Ora, eu odeio direita socialista. Não faz sentido. Ou é direita, ou é socialista. Bom, o Dr. Rui Rio, eu vou explicar para si outra vez como explicando. Imagino, você tem 100 casas. E tem 150 pessoas a dispostos de recuperar essa casa. O que é que faz o vendedor? Sobe o preço. Bom, qual é a única forma de você evitar isto? É ter mais casas. Percebe? Mais recuperadas e mais novas. E há para aí tanto espaço em Portugal para fazer isto? Mesmo nas grandes cidades? Bem, qual é o problema aqui? É que você ao pôr o imposto, está a dizer a quem compra para vender, portanto, fazer lucro de negócio, que aquilo não é negócio. Portanto, ele deixa de fazer aquilo. Ou seja, você agrava a situação. Quanto menos você põe no mercado, mais esse preço vai subir. Aliás, a única coisa que esta taxa está a fazer é que o Bloco de Esquerda e o Rui Rio, e mais agora o PCP, como vamos ver a seguir, a única coisa que estão a fazer é agravar a situação. E estão a beneficiar quem já tem. Aqueles que comprou os prédios, agora está a transformar e vai vender. Porque esses já lá estão. Não se pode aplicar retroativamente o imposto. Ou seja, esta gentinha está a proteger quem já lá está. Bem, mas vamos ao mágico que mais interessa. É como você não tem depois mais oferta, vai agravar ainda mais o desequilíbrio entre a procura e a oferta. Portanto, os preços ainda, quando um dia isto rebentar, os preços ainda vão subir mais. Bem, e o problema está aqui. O Dr. Rui Rio, com a sua formação académica e com o seu posicionamento ideológico, devia ter a coragem de dizer isto, mas não. Eu ainda não sei se ele não percebe o que está em causa, o que se não percebe é gravíssimo, quer dizer que realmente a cabeça é disparatada, ou então se está a fazer demagogia. Se a ideia dele é deixe-me lá combater no campo do Bloco de Esquerda. E agora veja este absurdo. O Dr. Rui Rio diz aquilo que não é taxa disparatada, e o PS, que está no governo, deve dizer, não, 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 nós nem estamos a favor daquilo. Ou seja, tirou completamente do tapete ao Bloco de Esquerda. Bom, moral da história. Rui Rio faz uma ultrapassagem pela esquerda ao PS. Diga-me uma coisa, você que eleitor no PSD, você está disposto a tolerar isto? Você está disposto a tolerar tamanho disparate? Bom, eu não estou. E, portanto, este é o segundo ponto da conversa de hoje. Eu vou fazer aqui uma declaração de interesses, hoje, de voto, não é de interesses, é de voto. Eu não vou votar no Dr. Rui Rio. Ponto final. Estou farto dele. Acho que ele é um desastre. Acho que ele é um 0,000 à esquerda. E ele é um indivíduo que nunca vai federar o PSD. E nunca vai federar a direita portuguesa. Repare como este indivíduo está a deixar o campo todo à direita para o CDS. Aliás, em entrevista da Dra. Assunção Cristas, é exemplar. Porque ela, com dois dedos de testa, percebeu uma coisa que é, pá, este indivíduo está a se encostar à esquerda. Olha, obrigado. Estás a deixar todo o campo à direita para mim. Número 1. Número 2. A Dra. Assunção Cristas sabe ser simpática e popular à sua maneira. Como eu lhe expliquei aqui na segunda-feira, ela já propôs uma baixa de impostos. Ora, o Dr. Rui Rio anda a navegar na ma... Como é que se diz? Surfar na maionese. Não é? Ele não tem a mínima noção do que é que isto está a provocar na cabeça do eleitor tradicional do PSD. Bom, e é por isso, e eu que já votei à esquerda, ao longo da minha vida, e já votei à direita, mas sou de direita, vou fazer a declaração de voto. Este senhor, zero. Bola! O meu voto, ele já não conta. Lembra-se o senhor que disse aqui na segunda-feira? Que é a altura de dar uma sova no PSD. Uma sova eleitoral. Pronto, eu vou ser um dos protagonistas dessa sova no PSD. Não vai haver voto no PSD com este indivíduo à frente do partido. Porque eu, para socialismo, já tenho o original. Olhe, o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS. Não preciso de socialistas fingidos, ou socialistas convertidos, ou socialistas à direita. Não preciso. Porque para Portugal socialista mais valia ter um partido só. Eu não quero, não sou socialista em teoria ideológica e, portanto, não vou votar neste indivíduo. E suspeito que vai haver muita gente que vai ter a mesma opção. Porque, para direita socialista, não. Ou é, ou não é. Bem, sigamos para mim. O Bloco. Voltamos à taxa especulativa. Veja só o espetáculo que esta gente está a dar ao país. O Bloco vem dizer ontem que, afinal, o Governo sabia da taxa desde Abril. Vem dizer mais. Que isto foi discutido com o Mário Centeno. Doutor António Costa diz ontem assim. Eu até acho que o Primeiro Ministro esteve muito bem nesta matéria. Aliás, palmas para o António Costa ontem. Lá, com as câmaras de televisão à frente dele. Ah, não. Isto aqui, olha, é uma taxa mal pensada. Feita a correr. Nós nem sequer sabíamos disto. Bom, e o Bloco vem dizer. Não, afinal, sabiam desde Abril. Alguém está aqui a mentir. Entre Sabia em Abril e Só soube agora, não sei a quem é que tem razão, mas não me interessa. O que me interessa aqui é ver três partidos. Particularmente dois, o Bloco e o PS, em que os dois dizem coisas completamente diferentes. Que é, não, eu avisei em Abril. Ah, isto começou a ser discutido em... Não é, avisei, começou a ser discutido em Abril. E o outro diz não. É tudo em cima do joelho. Bem, qual é o espetáculo de amor que existe dentro desta coligação? E, sobretudo, a mensagem que está a passar para a opinião pública é Olha, tu és mentiroso. Não és nada, pá. Sou idiota. Tu é que és mentiroso. Tu é que mentiste. Isto é uma coisa inacreditável. Diga-me lá. Qual é a consistência de uma coligação destas? E diga mais. Você acha que o país pode ser governado, do ponto de vista sensato, com estas coisas? Aliás, eu não pus aqui na agenda de hoje, porque achei estes assuntos mais urgentes, mas amanhã vou tocar noutro ponto, que foi umas propostas que foram feitas ontem pela CIP. Algumas são muito sensatas. E um alerta, o alerta mais importante da CIP ontem. Atenção, estão aí os sinais claros de desaceleração do crescimento económico. E isso acontece porque nós não estamos a fazer o que devemos fazer. Nós estamos a colher todos os louros que nos deixou a troca. Bom, mas a isso voltaremos amanhã. Bom, vamos lá então para o ponto seguinte. Ah, dizia-lhe eu há bocadinho que o bloco não está sozinho nesta gesta de tramar tudo o que mexe, que ganha dinheiro e que gera valor em Portugal. O bloco não está sozinho. O PCP, está a manchete do ECO hoje, o jornal é. Vem dizer que também quer agora um novo escalão no MI, no adicional ao MI. Como sabe, até agora era a partir de 600 mil euros. Bom, por pessoa, por titular, contribuem. Bem, o bloco agora diz, não, afinal, o bloco, o PCP. Não, mas para quem tiver mais de um milhão e meio, nós queremos um outro escalão. Bem, já agora, ponham, não vale a pena escalões. Olhe, nacionalizem. Já agora não querem propor uma nacionalização? Já agora é que o PCP, nos anos 70, propunha nacionalizações. Defendeu-as sempre. Epá, eu prefiro, eu tenho mais respeito pelo PCP do que pelo bloco, como sabe, não é? Porque o PCP diz o que faz. Bem, mas pronto, o PCP que tenha a coragem de vir dizer, epá, eu não quero propriedade privada, portanto eu vou propor a nacionalização. Acabou. É mais simples, é mais correto, é mais honesto. Mas o PCP diz na proposta que é englobar rendimentos superiores a 100 mil euros. É englobar? Bem, isto só vem da cabeça de quem não sabe o que é criar riqueza. O que é ter empresas? É esforçar-se para criar negócios. E riqueza e pós-trabalho. Só vem da cabeça que não percebe nada disto. Mas está surpreendido? Eu não estou nada. Isto é o PCP, não é? O PCP é isto. Desde 1975. E é por isso que eu nunca na vida votei neles e nunca na vida irei votar. Aliás, o meu conselho é quem não gosta destas marmeladas todas. É muito simples. Nas próximas eleições, mostra estes partidos que é que eles valem. Ou seja, esta malta devia ser reduzida à mais ínfima expressão. E esta malta leia-se quem? PCP e Bloco de Esquerda. Porque estas coisas que propõem são típicas de quem não percebe porra nenhuma, desculpem-me a expressão, do que é da forma como funciona a economia. Não percebem nada. Isto aqui é chuli socialista. Alguém está ali a criar dinheiro, a criar riqueza, pós-trabalho, é pá, vai em cima do espa. Está a ver? É o capital. Esta conversa dos anos 70 já passou. Nem os países de leste dizem estas coisas hoje em dia. Está a ver? A história do capital, não sei das quantas. Eles andam a procurar o capital. Nós damos pontapés no capital. É o que esta malta faz. Aliás, ainda por mais que temos pouco capital, temos que andar a pedir lá fora. Bom, sigamos. Veja só a incoerência disto. Eu ontem vinha de manhã a preparar a crónica, a pensar na crónica, e hoje na notícia disse assim, olha o Governo vai criar um regime para facilitar a vida, vistos para estudantes que vêm para Portugal. Acho muito bem. E para quem quer criar startups e que venham para Portugal com estas startups. Espera aí. Eles vão viver para onde? Para baixo da ponta? Não estou a perceber. Vão viver para baixo do viadutos, das obras aqui à volta de Lisboa? Ou vão criar barras de lata para viver? Não percebo isto. Veja só a incoerência. Incoerência, por isso que eu às vezes chamo gentalha esta malta. Está a perceber? E escumalha. Repara uma coisa. Você tem o Governo a limitar o investimento no imobiliário. E depois está a dizer, venham. Epá, esta malta é esquizofrénica? Ou está tudo passado os carretos? Está a ver a incoerência? Este pessoal que vem de fora para fazer isto, são pessoas com dinheiro. São pessoas habituadas a um certo nível de vida. Ora, você está a dizer assim, nós vamos limitar o investimento no imobiliário. Mas ao mesmo tempo está a dizer, venham. Epá, eu se tivesse no lugar deles fazia aquele gesto do bordal pinheiro. Está a ver? Era a resposta que eu daria. Se tivesse no lugar destes estrangeiros. Que esta malta bem merece. Bom, último ponto da conversa. Epá, eu... Eu já lhe disse que acho que nós temos uma classe política tão má e decisores tão maus, isto é à esquerda e à direita. E vem a propósito que, como sabes, está a decorrer no Parlamento aquelas audições para tentar tramar a EDP e a Endesa. A comissão é para isto mesmo. É para tentar tramar a EDP e a Endesa. E ontem? Epá, temos quase 700 pessoas em direto. Muito obrigado. É bom saber isto. Popularidade da cordonha. Agora veja só. O antigo Presidente da Autoridade da Concorrência, Abel Mateus, vai ao Parlamento dizer esta coisa inacreditável. Epá, isto da liberalização do mercado de energia é uma balela. Mas nós, a Autoridade da Concorrência, não fomos ouvidos sobre o ESCMEC, custos de manutenção de equilíbrio contratual. Já lhe expliquei isto aqui várias vezes. Epá, eu acho inacreditável como é que um deputado não se vira para este indivíduo e lhe diz assim, o que é que você esteve lá a fazer? Eu estivesse no lugar de Torabel Mateus, eu já fiz isto na minha vida profissional. Quando me dissessem assim, olha, a gente vai fazer a liberalização de energia e depois não faz coisa nenhuma. Ou se me dissessem assim, olha lá, ai você quer isto? Nós vamos discutir os comex, vamos fazer os comex. Estamos a marimbar para si. Sabe o que é que eu fazia? Mandava-os dar uma volta. Pegava-lhe uma folha em branco e dizia assim, Sr. Primeiro-Ministro, arranja outra pessoa para o meu lugar. É isto que pessoas sensatas e de bom senso fazem. Não estão de acordo, batem com a porta, vão embora. Não ficam ali a fazer figura do corpo presente e a dizer que são presidentes autoreguladores e não são coisa nenhuma. Aliás, não me passa pela cabeça que um presidente da Autoridade da Concorrência anda a dizer que o governo faz coisas nas suas costas violando a concorrência. Se ele não tem, não pode fazer nada, pega-lhe uma cartinha, manda para a Comissão Europeia e a seguir diz assim, olha, está aqui a minha demissão, vou-me embora. Não estou de acordo com isto. Não fica lá que é para vir dizer 17 anos mais tarde ou 15 anos mais tarde, olha, estes indivíduos andaram a tramar-nos, fizeram isto nas nossas costas e não sei das quantas. Isto é uma vergonha, está a ver. É uma vergonha. E já agora? Olha, este indivíduo não é de esquerda. Bom, eu prefiro não comentar as relações do Dr. Manuel Sebastião, que ainda lá está, na Autoridade da Concorrência, prefiro nem comentar. Isto é uma vergonha. Nós não temos dirigentes à altura em Portugal. Um regulador é o regulador. Percebe? Não aceita que o governo lhe passe por cima. E se passar por cima, demite-se, vai-se embora. E escreve uma carta à Comissão Europeia. Não faz estas figuras. Está a ver para que é que serve a Comissão no Parlamento? Está claro. Bom, eu já não vou incomodar mais hoje. Já sabe que amanhã vamos ter o nosso Think Tank. O Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão estão desejosos de analisar a conjuntura política e económica. E o programa vai ser interessante. Eu depois, amanhã de manhã, dou-lhe o moto do programa de amanhã. Bom, nós chegamos por aqui. Quero agradecer-lhe por paciência em estar aqui a aturar-me. Só lhe quer pedir um favor, mesmo para o final, olhe, coloque aí um gosto e faça partilho nas redes sociais, porque é a melhor forma de divulgar este tipo de informação. Até como você já percebeu, vou aduzir o argumento hoje. É que, nos meios de comunicação tradicionais, é cada vez mais difícil encontrar algumas análises, nomeadamente assertivas. Adivinho porquê? Mas pronto, isto não é uma acusação. É só dizer, se você precisa disso, venha aqui, porque nós não temos papas na língua. Muito obrigado, com licença, e até amanhã, às 8 da manhã.